Olá, malta! Bem-vindos a mais um ensaio do Caralhante TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje vou-vos contar porque é que o Hyundai Santa Fé é o modelo mais caro da gama, sendo que nesta versão de 19 polegadas custa praticamente 60 mil euros. Esta frente é muito máscara, com linhas aqui muito pronunciadas, os olhos assim muito rasgadões, com bi-shannon direcionais, temos esta típica grelha aqui da Hyundai, bem arejada e completa aqui com os faróizinhos diurnos, mais bonitinhos. O motor é um 2.2 diesel com 200 cv, é a única motorização disponível em Portugal para o Santa Fé. Eu acho que aí a Hyundai trabalhou um bocadinho mal porque aqui os impostos para o 2.2 carregam forte e feio e depois o preço do Santa Fé, upa-upa. Uma das maneiras de extinguir os 3 níveis de equipamento do Santa Fé é pelas jantes. Temos 3 jantes, 3 níveis de equipamento Premium, 19 polegadas, grandes. Depois temos outras com 18 polegadas e o Creative, que é só 17 polegadas. Ainda assim te referir que este, apesar de ter jantes de 19 polegadas, temos que ter o 135 barra 55 que faz aqui uma roda gigante ao Santa Fé. Como seria de esperar num SUV destas dimensões? O portão, claro, é automático. Mas ao contrário das outras marcas, que nos obrigam a mandar a estes grandes malabarismos para abrir o portão, aqui a Hyundai tem uma solução um pouco mais inteligente. Basta ter a chave connosco, por exemplo, no bolso, e aproximarmos aqui da traseira do Santa Fé, ele detecta a nossa presença, apita 3 vezes e... Aqui vai o portão a abrir-se com todas as chances. Viver carregado de sacos, não é problema. Temos aqui então uma bagageira de 500 litros, escondo aqui também uma terceira fila de bancos. Quando arrematemos a segunda fila de bancos, o espaço aumenta para 1.600 litros. Pode parecer muito. Para terem ideia, por exemplo, o i30 SW tem uma bagageira de 600 litros, portanto, mais 100 litros, e quando arrematemos os bancos temos então os mesmos 1.650 litros. Portanto, não é nada assim de extraordinário. Como se não bastassem os 500 litros de capacidade e mais arrumação no fundo da bala, a Hyundai ainda conseguiu descobrir ali o espaço para enfiar um pneu suplente normal, com dimensões normais. Portanto, um grande like para a Hyundai. Cá atrás, temos refrigeração em tudo com regulação. Para mal estar aqui a terceira fila a não lhe dar os calores. Colocar a terceira fila no lugar é super fácil, tão fácil quanto isto. Rebater tanto esta como a outra é também uma operação sem qualquer tipo de problemas. E se nos faltar energia, temos aqui ligação de esquerda de 12V e uma tomada de 220V. Portanto, isto praticamente parece uma casa. Aceder à terceira fila também é uma operação fácil. Temos apenas um botão deste lado do passeio. Do lado da estrada não é permitido fazer este fácil acesso. Portanto, eles chegam à frente e a entrada pouco costuma ser até bastante facilitada. Pronto, consigo entrar com alguma dignidade. Cá dentro é que aqui por causa deste clipezinho não consigo se calhar recomendar isto a mais do que crianças. Pronto. Sair é também uma operação relativamente fácil e com alguma dignidade. Depois, uma coisa engraçada para estes bancos é que são muito modulares. Portanto, podemos chegá-los à frente para dar mais espaço de pernas àquela malta ali atrás ou então temos aqui uma alavanca também do lado que nos permite simular uma classe executiva. Outra coisa fantástica também aqui atrás é cortinas para nos proteger do sol. Quando está mais frio temos também bancos aquecidos. Temos aqui um encosto de braço para ficarmos aqui tipo reis. Acesso ao brilhante de som infinito e que tem aqui uma acústica muito boa e para completar o ramalhete aqui um sete de abrir e panorâmico que dá todo aqui um ambiance ao Santa Fé que é qualquer coisa. Aqui à frente temos os bancos elétricos que chegam para a frente e para trás para facilitar as nossas entradas e saídas. Pronto. Há toda aqui uma panóplia de botões e design que a mim deixa um bocadinho triste porque tem um ar muito cinzentão mas ao mesmo tempo está tudo bem arrumado portanto isto não desilude. O que me dá a minha sensação é que não me parece um premium de 60 mil euros portanto as pessoas calhar aí têm outras alternativas. Além dos tradicionais de sistemas de segurança temos tipicamente associados estes carros como trabalho em emergência cruz de controle adaptativo avisador do ângulo cego temos também um sistema para nos manter na faixa de rodagem entre outros. Pois eu acho que a Hyundai tem demasiados botões e nem todos fazem muito bem sentido onde foram colocados. Por exemplo aí de lado temos também os driving modes ao pé dos sistemas de segurança temos também o botão do volante aquecido no meio dessa gente toda depois temos a abertura do portão elétrico aqui em cima ao pé da luzinha e temos depois aqui embaixo o parque automático e a vista 360 graus colocada portanto dá-me ideia que a Hyundai tem demasiados botões demasiadas funcionalidades e não conseguiu arranjar sítio para toda a gente por exemplo para abrir a portinha do combustível foi um botão que ficou ali a meio da porta meio escondido portanto menos se calhar está bem? Com a câmera 360 graus pá fazer manobras com o Santa Fé não podia ser mais fácil aliás eu já nem olho sequer lá para fora para fazer manobras tão prático que isto é e como preciso não bastasse ainda podemos ter aqui então acesso a um estacionamento paralelo de um lado e do outro da estrada o transversal também está disponível e podemos pedir ao Santa Fé para nos tirar do lugar onde acabámos de estacionar por exemplo mais prático que isto não dá nível de condução então o que é que a gente pode esperar aqui do Santa Fé bem para começar está um dia de sol de caraças e de calor mas como tenho aqui os banquinhos ventilados por acaso aliás ventilação é a coisa que não falta aqui no Santa Fé temos o porta-luvas refrigerado temos refrigeração aqui atrás temos refrigeração na bagageira portanto aqui dentro o pessoal só passa calor se realmente quiser pronto o motor S como já tinha dito é o único que há em Portugal é o 2.2 diesel de 200 cavalos eu acho que é um motor que penaliza aqui um bocinho o Santa Fé nível de preço de final mas para os 1800 kg que o Santa Fé tem eu acho que até é um motor que se comporta aqui bastante bem pronto o binário máximo está ali entre as 1700 às 2700 portanto é mais ou menos este regime que eu rolo agora que é o sítio ideal para ele portanto quando se carrega há motor a potência máxima de 200 cavalos está praticamente às 3700 4000 rotações pronto é um motor que não rola depois muito mais do que isso temos aqui a caixa DCT de dupla embreagem de 6 velocidades que tem inclusive aqui umas patilhas no volante que estão muito metidas para dentro eu até gosto de usar patilhas venho do mundo da Playstation portanto gosto de usar aqui não tenho usado porque a minha pega natural não chega lá e portanto depois acabo por esquecer delas e elas também têm um feeling lento portanto eu posso mostrar vou pôr aqui em modo manual é lentinha é lentinha já é ela própria a funcionar e depois também a reagir às patilhas também é lenta temos também aqui do lado esquerdo um driving mode temos o eco normal e o sport no sport notamos que ficamos com o acelerador mais reativo a caixa fica um bocadinho nada mais rápida quase nada mal se nota mas ficamos aqui com um carro que para 1800 kg eu acho que não curva mal pronto é um carro grandalhão não é todo o cariz desportivo aqui do Santa Fé portanto sentinha tenha lá fé e acalme-se e meta aqui isto em modo normal a nível de prestações pá é um SUV é um SUV faz 200 de velocidade máxima a nível de consumos por exemplo aqui em modo combinado a Hyundai promete-nos 6.6 litros ou 100 eu fiz muita autostrada pouca cidade ou quase nenhuma ali velocidades constantes 120 130 pá seguro sólido pá ele está com média desde 8.5 não há maneira de eu conseguir fazer já andou com 8.4 pá mas é geloso o Santa Fé é geloso portanto para fazer 6.6 é é é é precisar andar sempre a descer e com ele desligado apesar de ter jantes 19 polegadas ainda assim o Santa Fé com os seus pneus de 135 tem um perfil aí 55 pá o carro tem de pisar super sólido mesmo nestas estradinhas um bocadinho mais degradadas onde eu ando o carro é super confortável isso não há dúvida vamos aqui num conforto muito bom não há ruídos parasitas apesar de eu ter assinalado aqui com alguns plásticos um bocadinho mais menos nobres pá super suave super com pisar muito bom aqui o sistema de som também quando bombamos por ele também não fica afetado pelo ruído de rolar a única coisa que eu tenho aqui a apontar ao Santa Fé que é curiosamente uma coisa que eu costumo falar muito bem dos Hyundai é a posição de condução realmente nos Hyundai diz que vou sentadinho baixo como gosto e não sei o quê o banco o volante vem quase até ao peito nada disso acontece aqui com o Santa Fé a posição de condução é alta está no mínimo não consigo ir mais para baixo se bem que pronto o banco é elétrico e tenho aqui memórias e tudo pá mas tenho uma posição de condução alta muito vertical o volante também não chega muito para mim portanto obriga-me a ir aqui muito perto dos pedais e da consola para conseguir ir bem bem sentado e o volante apesar de ter uma boa pega não me sinto num verdadeiro Hyundai vou mesmo num SUV com grande pena minha porque eu costumo adorar aqui as posições de condução dos Hyundai e hoje não hoje não há chegada a ser nenhuma depois em viagens longas também tenho notado falta de apoio para os braços estão longe esta tão aqui quase nem chego lá não consigo segurar o volante e ir apoiado ou vou mesmo apoiado e pronto acabou estamos isto como garantido ou então não consigo ter o braço apoiado e conduzir ao mesmo tempo e mesmo deste lado também tenho alguma dificuldade e portanto depois isto também não tem regulação não chega nem para a frente nem para trás portanto estou aqui numa posição estranha não me consigo habituar muito bem aqui ao Santa Fé os preços do Santa Fé começam nos 47 mil euros da versão Creative com caixa manual e podem então até chegar aos 60 mil desta versão premium com a caixa automática de 6 velocidades DCT o que é que eu acho em relação ao preço 60 mil euros já começo a colocar aqui um patamar de cliente muito específico 60 mil euros de carro já é muito dinheiro eu gosto muito do Santa Fé a nível de design postura presença equipamento pá excelentemente bem equipado tem um ótimo andar só a posição de condição que eu não desgosto e pronto não acho aqui tanta graça mas fica sempre a dúvida eu acho que 60 mil euros que ele já já arrepanha um bocadinho na carteira da malta que quer assim gastar num sub se calhar já tem outras opções posto isto por exemplo o Tucson que já é um carro brilhante e que passa pouco dos 30 mil euros por exemplo não tem 7 lugares como este é verdade pá mas eu acho que pouco mais de 30 mil euros conseguimos comprar 2 Tucson pelo preço deste e ficamos com 10 lugares em vez de 7 porque eu acho que este carro não vale 2 vezes um Tucson por exemplo e é essa a questão que eu realmente queria lançar não sei pá tudo bem que este tem 200 cavalos é um 2.2 mas a potência não é tudo e os consumos também não são por aí além portanto eu se calhar pelo preço deste que comprava 2 Tucson que acho que vamos melhores serviços espero que tenham gostado continuem-nos a seguir no facebook se gostavam do vídeo deixem um grande like em reventarem com o botão dos likes e vou pôr isto em modo manual puxar aqui de uma terceira acho que eu vai até para a semana está bem então vá continuem-nos a seguir e até podem ver o vídeo do Tucson que eu comparei também aí com com o Kia Sportage está bem? ou vá até para a semana uh uh